O Tribunal de Contas da União quer explicações do Ministério da Saúde sobre o possível uso irregular de verbas do SUS para comprar cloroquina. A conclusão foi apontada em uma auditoria do Tribunal de Contas da União. O documento serviu como base para que o ministro Benjamin Ziller pedisse explicações ao Ministério da Saúde. Segundo a decisão do ministro, como não houve manifestação da Anvisa sobre a possibilidade de se utilizar os medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19 e nem das Anvisas de outros países, o TCU verificou que não havia amparo legal para usar recursos do SUS para comprar esses medicamentos. O despacho cita ainda uma nota do próprio Ministério da Saúde, que diz que, apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos, ainda não há estudos que comprovem o benefício dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Em Manaus, desde sábado, o ministro Eduardo Pazuello tem cinco dias para dar explicações sobre a compra de cloroquina e, ao mesmo tempo, para definir onde e quando vai ser ouvido pela Polícia Federal em um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal que investiga a atuação dele diante da crise no Amazonas. A determinação para a abertura de inquérito contra Pazuello veio do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro Lewandowski diz que nenhuma medida preventiva teria sido adotada pelo Ministério da Saúde, mesmo após o titular da pasta ter sido alertado com antecedência sobre a iminente falta de cilindros de oxigênio hospitalar nos hospitais da capital do estado do Amazonas. A Polícia Federal tem 60 dias para concluir as investigações. O Ministério da Saúde informou que irá responder ao Tribunal de Contas da União no prazo determinado.